Oi meu bem, minha gente linda, sou Juliana Góes, pra você que não me conhece, eu comecei aqui no YouTube há quase 10 anos fazendo tutoriais de maquiagem e por mais que ao longo desses anos a gente tenha ampliado o nosso repertório de assuntos, hoje eu me interesso muito sobre comportamento, consumo consciente beleza continua sendo um dos pilares aqui do canal, então vira e mexe a gente tem os nossos vídeos com diquinhas e hoje temos um tutorial fazendo o melhor de um bronzer bora lá, se inscreve no canal, ativa essas notificações e lembra de deixar ali ó, o seu joinha, o seu amor, porque isso faz muita diferença pra gente estar aqui postando os vídeos, gravando e produzindo conteúdo, bora lá? Eu vou usar esse primer da Simple Organic, ele é totalmente diferente do que a gente tá acostumado, ele é um primer em óleo, mas são óleos vegetais, óleos puros e o que que ele vai fazer? A base que vem na sequência ela é muito seca, então eu sinto que esse tipo de produto, até um hidratante antes, me ajuda a deslizar melhor a base e gente, acreditem quando eu falo, esses óleos mais secos são fantásticos até pra peles oleosas porque se a sua pele já tá com uma certa quantidade de óleo, ela não vai produzir mais, ela entende que já tá tudo equilibrado é como a hidratação, se a pele sente que tá hidratada, ela não vai dar nenhum tipo de efeito rebote ou não vai causar nenhum tipo de desequilíbrio então eu faço esse passo, aqui tem vitamina E, tem cera de carnaúba, tem óleo de semente de babassu, tudo orgânico, maravilhoso a nossa pele agradece. A base de hoje é essa base da Cativa, que ela é bem seca eles dizem que ela tem média cobertura e tem mesmo faz um tempo que eu não uso mas é uma base que eu tive dificuldade de me adaptar, a gente sempre quer um produto mais sequinho, mas essa daqui é bem seca mas esse passo anterior vai ajudar a deslizar bem na pele e eu vou fazer uma aplicação básica, de dentro pra fora uma camadinha fina, porque eu prefiro uma pele mais fininha, mais natural Bom, também é uma base natural, com ativos orgânicos, ela tem sálvia na composição, também tem vitamina E, que tem um ativo que tem propriedades antioxidantes a gente adora isso, né meu bem? E ó, é uma pele sequinha aveludada e já corrigida na medida sem pesar. Eu vou fazer os próximos passos super rapidinhos pra gente chegar direto a ponto que é o bronzer, então eu vou fazer a correção da sobrancelha então eu fiz uma demarcação de formato com o lápis da Benefit agora eu tô preenchendo com sombra dependendo do seu tom de pele de cor de cabelo até o bronzer já funciona pra isso mas no meu caso não, eu preciso de um marrom mais fechado mas lá no blog tem todos os produtos usados a listinha, o link até de alguns deles e é só você clicar aqui embaixo que tem o link lá pro blog corretivo a gente passa ele meio que em triângulo isso ajuda você a ter a iluminação dessa região das olheiras sem ficar nenhuma demarcação de correção ficar mais sutil batidinhas corretivo também é da cativa as batidinhas ajudam a concentrar essa correção então a pigmentação do produto ela acaba sendo melhor do que quando a gente espalha demais e dedos são os melhores pincéis muitas vezes hora do bronzer a gente vai usar esse daqui da Bynes é uma marca de maquiagem 100% naturais e orgânicas eu tô usando no meu dia a dia ele é bem pigmentado tá gente então tem que dosar na mão pra quem gosta eu pelo menos gosto acho que é um produto mais pigmentado eu preciso de menos quantidade ele me agrega um valor tem um valor agregado melhor um pincel desse daqui gente ele se chama pincel esfumador pincel lápis esse pincel mais arredondadinho a gente já pode fazer uma sombra e hoje em dia a gente seja livre não tem essa história ai vou marcar o côncavo eu vou delinear tal coisa faz o que você acha que você se gosta mais eu acho que não existe uma técnica de maquiagem que vai ser melhor do que o seu próprio feeling daquilo que fica bom então eu por exemplo eu gosto de demarcar o côncavo né que é essa profundidade que a gente tem aqui na cavidade ocular e prefiro assim do que de repente pintar toda a minha pálpebra mas tá super na moda pintar toda a pálpebra mas eu acho que quem tem que ditar a moda é você e pronto então eu vou fazer um esfumado de marrom seja livre para criar seu esfumado e testa também testa de repente um formato uma técnica que você ainda não tenha feito para poder sair da zona de conforto se ver de uma forma diferente quem sabe você se goste também ó algumas batidinhas de cantinho depois eu trago para dentro faço um vai e vem mão leve segurando do meio para a ponta do pincel ajuda a ter esse toque mais suave o que tem de diferente aqui de um lado para o outro dá uma marcadinha nos cílios inferiores pode ser um lance aí para você eu gosto muito eu acho que pelo menos para o meu tipo de olho para o meu gosto é um toque que faz bastante diferença então com um pincelzinho desses chanfrados fininhos ou você pega o pincel que você tiver por exemplo esmaga as pontinhas está vendo? esmaga assim e faz esse esfumadinho talvez seja uma dica aí para você testar algo novo caso você ache que não goste para quem usa muito lápis de olho é uma técnica boa que ajuda o lápis a não derreter tanto ou pelo menos se ele derreter não vai aparecer e eu não fico presa assim a raiz dos cílios eu espumo mesmo mais para baixo quando passar a máscara de cílios vocês vão ver que fica super bonito e agora com um pincel fofinho um pincel de blush a gente vai fazer dá para fazer contorno óbvio né o bronzer acaba sendo um coringa mas eu acho que esses bronzers que são mais quentes um subtom quente que ele puxa mais para o tijolo para o alaranjado ele acaba não sendo o melhor tom para contorno funciona mas eu prefiro usar ele de uma forma como putz tomei um solzinho é meio que entre o contorno e o blush o contorno ele ficaria aqui na profundidade o blush um pouco mais para cima então meu bem eu passo de forma mais solta intuitiva aqui nessa região não precisa ser nem em um lugar só e nem em outro nossa será que deu para o tijolo sorri e passa onde levantou um pouquinho a bochecha só que um pouquinho mais para baixo alto da testa também porque eu tenho bastante testa mas gosto da minha testa como ela é só que fica bom passar um pouquinho assim se você tem pouca testa talvez não precise fazer isso poderia fazer algo aqui de contorno de nariz mas que também hoje em dia eu não uso muito mas basicamente é você entender onde é que está a sombra na lateral e se você quer dar uma afinadinha você aproxima mais essas sombras usando um bronzer então aqui eu estou só demonstrando mesmo porque muita gente ainda me pede essas dicas agora gente claro tem a máscara de cílios tudo mas são toques eu vou passar um um balme labial esse daqui é da Almanate também é uma marca natural e a gente vai fazer um teste faz tempo que eu não uso essa tática eu fazia isso mais com blush dá umas batidinhas vamos ver o que acontece é meu bem acabou tá bom assim pra você? eu gosto muito gente disso hoje é tirar o melhor do que eu já tenho acho que na vida a gente está numa constante busca por mais e mais e mais só que é muito válido a gente parar pra olhar e se perguntar como eu posso fazer o melhor do que eu já tenho como eu posso utilizar melhor de formas inusitadas porque tem uma frase em inglês que fala make the best out of it então é justamente isso é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem não precisa de mais eu estava estudando sobre fotografia esses dias e falava assim no livro o melhor equipamento não é aquele que você quer comprar é o que você já tem se especializa no que você já tem então essa é a mensagem pra vocês espero que vocês tenham gostado é super fácil gente com um produto só você teve batom blush sombra enfim dependendo dá até pra corrigir a sobrancelha lá no blog tem todos os produtos usados lembre de deixar o seu amor isso me ajuda muito e eu sou muito grata pela presença de vocês aqui nas nossas vidinhas então deixa nos comentários também qual que é a sua sugestão pro nosso próximo vídeo de beleza e eu te vejo por aqui pelo canal com outros vídeos e outras ações também um grande beijo no seu coração e até mais e até mais e até mais e até mais